Eu estava fazendo uma reflexão essa semana e semana passada e, sério, nós que trabalhamos com concurso, a gente precisa parar de cagar a regra. Vamos falar um pouco disso agora. Fala, concurseiro! O meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos e é difícil a gente que trabalha com concurso público, porque a gente quer auxiliar os alunos e a gente pensa muito na nossa experiência, pensa muito, às vezes, numa questão até do que a gente vivenciou e, às vezes, a gente cai nessa questão de cagar a regra. Você que não sabe essa expressão é a pessoa que fica querendo colocar a regra para tudo. Não, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. E eu acho que o mundo dos concursos é cheio disso e, claro, a gente precisa de regras. Eu não quero, tipo, falar, não, seja livre, faz o que você quer, cada um faz o que quer, cada um faz o que é melhor. Não quero cair nessa linha. Mas eu quero fazer uma reflexão realmente sincera sobre como a gente tem que pensar o nosso estudo e como a gente não deve ser tão engessado. Como a gente tem que pensar, muitas vezes, mais no princípio que envolve o estudo do que nas regras, principalmente. E depois eu quero falar de várias regras que a gente fica, ah, não, tem que seguir assim, tem que fazer assim, só dá para passar assim. Chato, né? Chato. Puxa, desculpa interromper o vídeo, mas é que eu esqueci de falar da Black Friday do método Volts. Vai ser um preço incrível, nunca antes visto. Vai ter brinde exclusivo. Eu te espero lá, entra no grupo de WhatsApp para você saber em primeira mão. Mas, assim, tudo isso surgiu por causa de uma conversa que a gente teve lá no grupo de membros. A gente tem um grupo de membros de WhatsApp e o pessoal estava batendo um papo e tal e alguém mostrou como fazer, usar o chat GPT para criar cronogramas de estudo. Bem legal e tal, o papo que estava tendo lá no grupo de membros. E daí, uma pessoa mandou isso daqui, deixa eu colocar para vocês. Esses cronogramas certinhos, eu me sinto um macaco por não usar. KKKK. Nem ciclo eu uso. Estudo o que dá mais vontade no dia, pois sinto que é melhor reter o que você tem vontade de aprender. Revisão eu marco um X, conforme sinto é desorganizado, mas dá certo. Eu peguei e falei, olha, você tem equilíbrio no seu estudo? Ou seja, você estuda as matérias que precisam ser estudadas em equilíbrio? Porque, assim, uma prova com uma PF, não adianta você ficar estudando informática e raciocínio lógico na mesma intensidade. Informática é muito mais importante. Então, você tem que ter um equilíbrio. Se você tem um equilíbrio, se você está alternando, beleza, você decidir no dia, não vejo problema. Veja, todo mundo fala para você usar ciclo. E eu acho que o ciclo se aplica a 80% das pessoas. Mas, se você está seguindo o princípio, que é você alternar as matérias, que é você ter um equilíbrio, e você quiser decidir no dia, beleza, você só tem que seguir esse princípio. E toda regra tem um princípio por trás. Por que a gente usa ciclo? Para se organizar. Para a gente não se... Ah, eu vou ficar só estudando o que eu gosto. Tá, mas um dia você vai ter que estudar o que não gosta. Se você estuda o que você não gosta, beleza, você não precisa seguir um ciclo. Deixa eu falar, Guilherme, mas quem estuda assim? Poucas pessoas. Eu acho que você não estudar por ciclo é para poucas pessoas. Mas tem gente que não estuda e passa. Veja, o primeiro lugar da PF, e é muito engraçado. Dá uma olhada na entrevista do primeiro lugar da PF para a gente. Não, eu também não estudava através de ciclos. Eu pegava a matéria e ia lá de cabo a rápido, depois eu passava para a próxima matéria. Quando eu estava cansado de estudar uma matéria, aí eu ia para a outra. Mas, assim, o que eu vi assim para mim é que a gente tem que tentar deixar o estudo mais simplificado e mais divertido. Então, por exemplo, tinha dia que eu acordava e eu não queria resolver estatística, por exemplo. Porque eu não estava com aquela dedicação de sentar e resolver questão escrevendo e tudo. Então, ah, hoje eu vou estudar informática, eu gosto mais. Então, eu me dava essa liberdade. E para mim deu certo. Mas, assim, isso é uma questão totalmente pessoal, né? Só que tinha algum equilíbrio. Ele estudou todo o edital e, pelo jeito, mais de uma vez. E passou em primeiro lugar na PF. Então, assim, é isso que é engraçado, né? As pessoas, elas querem ficar cagando regras. Só que você precisa entender, na verdade, o porquê você está fazendo determinadas coisas. E nem sempre você vai morrer se você não seguir a regra. A regra, ela tem um objetivo e, às vezes, a gente fica escravo da regra. Olha isso. Às vezes, a gente fica escravo da regra. Não, eu preciso seguir meu ciclo. Pô, mas um dia você está ultra cansado, você está com problema pessoal, você não está com a mínima vontade de estudar. Por que não aquele dia quebrar o teu ciclo e estudar uma matéria que você gosta? Melhor que deixar de estudar, não é verdade? E, às vezes, nós... E me incluo nisso, me incluo. Porque, depois eu vou falar, eu mesmo estava escutando a Simone Lemos, que eu trouxe aqui no canal, que é excelente o canal dela, falando uma questão de quebrar essas regras, que eu fiquei, putz, será que eu não estou cagando regra demais, assim? Sabe? Refletindo sobre isso. Veja, meu curso não é um negócio assim, ah, não, tem que seguir essa regra. Eu tento estabelecer o porquê, por exemplo. Por que eu prefiro PDF à videoaula? Porque eu acho que o PDF, a médio e longo prazo, para quem já tem domínio do conhecimento, ele é muito mais eficiente. Mas tem casos e casos. E veja, se você quer videoaula, se o teu perfil é de videoaula, eu acho que você, ainda assim, pode passar no concurso. Tanto que o primeiro lugar da PF é só assistir a videoaula, novamente. Um exemplo, um exemplo muito claro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, e eu preciso tomar mais cuidado. Eu mesmo fiz essa reflexão para mim, sabe? Apesar do meu curso não ser um curso, de ficar, ah, não, você tem que fazer assim, porque tem vários assim. Não, se você assistir videoaula, se você não seguir isso, não dá certo. Ó, esse método é o método que me fez passar, e não é verdade, né? No fim, a gente sabe que não é verdade. Mas deixa eu falar de alguns princípios que estão por trás. Eu já falei do ciclo de estudos, que é o seguinte, é você equilibrar as matérias, é você alternar as matérias. Mas nada impede que um dia, por exemplo, você, na intercalação das matérias, o ciclo tem intercalação das matérias. E a ideia é muito simples, é você intercalar para depois conseguir revisar, para você estar sempre estudando e relembrando, para você também não saturar. Só que vamos supor que você está com dificuldade em uma matéria. Isso acontece com muitas pessoas. Está com dificuldade em português. E você quer vencer essa matéria por qualquer razão. Você fala, pô, eu preciso melhorar. É uma questão de ego, e não só de ego no sentido ruim, mas de falar, pô, eu preciso vencer. De gana mesmo. E daí você vai fazer, assim, um sprint de português mesmo. Estudar uma semana muito português, quebrando a intercalação muitas vezes. É um problema. Diria que é um problema médio e longo prazo, se você fizer isso sempre. Mas muitas pessoas fazem isso, conseguem vencer, às vezes, um conteúdo e tudo bem, pessoal. E tudo bem. A gente não pode ser tão engessado. A PRF, a gente fala muito isso, né? Quando você vira policial. Cara, você não pode ser muito engessado. Às vezes, você tem que dar o teu jeito. Tem que usar o jeitinho brasileiro. Do que você ficar, não, tem que ser sempre dessa forma. Claro que não é liberdade geral, mas às vezes quebrar um pouco, né? Então, a intercalação de matérias, por que não? E uma das coisas até, que a Simone Lemos, que tem um canal aqui no YouTube, falou, é, por exemplo, eu sempre defendi a cronometragem do tempo. Por quê? Porque eu acho que isso é uma maneira de você gerenciar teu estudo e diminuir até o estresse de falar, nossa, quanto tempo que eu tenho que estudar. Mas eu até estava conversando com ela, por que só esse método? Por que eu não posso, em vez de gerenciar meu tempo, estabelecer uma meta de capítulos ou páginas ou questões? Por que não substituir? E ela mesmo, num vídeo, ela falou uma coisa que me fez refletir bastante. Assim, muitas pessoas que já me relataram que estar com o relógio contado, 30 minutos, 50 minutos, pra daí fazer a pausa, é algo que gera ansiedade nelas. Porque elas ficam, ai, não vou entrar muito fundo, porque daqui a pouco já tem que pausar. Então, nem sempre essa regra precisa ser seguida à risca. Inclusive, pra algumas matérias, ela às vezes é mais adequada no teu contexto, pra outras matérias, não. Eu, por exemplo, pra aprender coisas numéricas, acessinológico, eu fazia uma conta, contabilidade também. Às vezes tinha umas contas grandes pra eu entender tudo aquilo. Eu não podia estar com o relógio contado. Porque, assim, pra mim não gera ansiedade cronometrar o tempo e diminui até a ansiedade. Mas talvez alguma outra pessoa, ou em alguma situação, cronometrar o tempo seja um fator de ansiedade. Então, às vezes a gente quer estabelecer regras, só que cada pessoa, usando algum método, ela vai ter uma consequência diferente. Não sei se você me entende. Então, mesmo a cronometragem de tempo que eu sigo e coloco lá no método volts como um caminho, é algo que a gente tem que repensar às vezes. Será que eu não posso estabelecer? Você veja, qual que é o princípio por trás de você cronometrar o tempo? É você estabelecer limites de estudo, você estabelecer metas, você correr atrás das metas, você gerenciar melhor o seu estudo, e a cronometragem ela sempre é do estudo, você se organizar melhor. Mas eu posso me organizar de outras maneiras. Eu posso estabelecer metas de vídeo, metas de páginas, metas de exercício. Você vai seguir o mesmo princípio. Claro que eu não estou falando de... E às vezes até um dia você fala, não, não vou cronometrar, eu vou tentar vencer esse problema matemático aqui. Por que não? Por que não quebrar um pouco isso? Então, é entender o que está por trás das metas. E às vezes a gente fica cagando regras. Às vezes a questão é do estudo perfeito. Eu falo, não, tem que estudar desse jeito, assim, assado, assado. Mas tem dias que você vai estudar de qualquer jeito. E é melhor do que não estudar nada. Tem dias que você vai estar estudando, dirigindo teu carro, escutando alguma coisa. Beleza, o que importa é estar rendendo. Então, a gente tem que parar de querer engessar as coisas. A gente tem que parar, às vezes, de querer o perfeito. Às vezes o feito é melhor que o perfeito. E tem coisas bem absurdas, né? Por exemplo, essa daí eu já vi muita gente colocando como regra que é o máximo. Não, o máximo que você tem que estudar é 5 horas, 6 horas, 7 horas. E veja, nunca passei das 6 horas estudando. Mas tem gente que passa e estuda e rende. Se você acompanhar os relatos dos primeiros lugares, muita gente estudou muito. Ah, mas você não rende tanto. Mas, às vezes, está naquele dia, você tem muita coisa para vencer. Pô, vai lá e faz o teu, né? Do que ficar querendo seguir essas regras que, muitas vezes, mais atrapalham do que ajudam. Pensa no princípio que você está seguindo. Pensa no porquê da regra e não seja escravo dela. O que você acha disso? Deixa aqui nos comentários. E é isso daí, pessoal. Bora estudar! Tchau! 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 Tchau!